Fala galera, aqui quem falou, trazendo pra vocês um vídeo pro canal novo aqui né, Hugo Rodrigues, meu nome é Hugo, mas podem me chamar de HR, qualquer coisa HR, HR é o meu apelido Então gente ó, primeiro vídeo, primeiro vídeo do canal, vocês estão ouvindo o barulho do ventilador, que eu tô usando pra me aquecer né, então né, eu tô aqui gravando pelo meu celular, vou colocar uma coberta aqui ó, se não ó, já era, minha gravação toda Gente, mas quando eu for fazer vlog, um dia eu vou ter uma armação melhor, bem melhor, bem, 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 bem melhor Gente, é o primeiro vídeo do canal tá, então dá uma força aí, se inscrevendo, deixando o like, se inscrevendo e deixando o like Esquece que eu falei ali anteriormente, então, mas gente, isso ajuda demais o meu canal, que eu sou iniciante Vocês podem me dar dica, do que eu posso fazer, eu posso gravar jogos, jogos vai ser uma boa Gente, eu não, eu não sei colocar thumbnail, nem tela final, não sei colocar webcam, quando eu vou fazer gravação de, de, de jogos Então, vai ser tipo assim, um pouquinho meio desatualizado, mas eu quero que vocês me juntem também né, eu quero que vocês me dê uma força Uma forcinha, 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 só uma força pra não empurrar Por favor, deixa o like aí, meta de 5 likes E quando eu chegar a 100 inscritos, eu posso começar a fazer bastante mais vlogs e fazer jogos juntos Deixa eu colocar aqui ó, deixa eu colocar aqui ó, é uma fona frente da câmera um pouquinho mais, não tem porquê assim Tipo, é, colocar jogos aqui em um lugar, fazer uma playlist só de jogos e uma playlist só de vlogs Jogos e vlogs Daí os jogos que vocês quiserem eu posso trazer Isso, eu posso trazer os jogos que vocês quiserem Então né, é só pedir que eu trago Então gente Ufa, esse ventinho tá gostoso Gente, eu não posso tirar a cobertura, olha o que acontece com a minha cara Então gente ó, esse vídeo aqui vai tá saindo no ar umas Tá, deixa, deixa a hora Mas, vai, vai ser toda quinta e todo, não Vai ser toda semana, menos sábado e domingo Hoje eu só tô gravando sábado porque é o início do vídeo Eu já vou começar a gravar, é, os outros vídeos que eu vou fazer já Eu vou dar spoiler, spoiler aqui ó É um jogo, vai ser um jogo De tiro que não é, não é de tiro né É de batalha, de combate De estrelas De Brawlers Se chama Brawl Stars Então já fica ligado aí, segunda-feira Já tinha o sininho aí né, tava esquecendo Cabeçadura pra todas as notificações Gente, você tem que ativar o sininho, clicar nele Tipo, você se inscreve, daí vai aparecer um sininho aqui ó Tipo ó, finge que essa barrinha aqui é inscreva-se Daí do lado aqui ó, vai ter um sininho Que por acaso não tá aparecendo no meu dedo porque tá na bolinha de parar de gravar Daí aqui ó, tem um sino Você clica nele, clica nele de novo e coloca todas Eu acho que vai ser a primeira opção lá né Que daí você fica por dentro de tudo Tudo, tudo, tudo Por dentro de tudo Que amanhã vai ter Amanhã não É de segunda Não, não mano Eu vou gravar todos os dias Daí no sábado eu gravo para sábado e domingo É, eu vou gravar todos os dias da semana Até sábado e domingo Então eu só vou começar aqui ó Gravar E vou né Eu vou tentar editar pelo KineMaster Que eu já vi uns vídeos ali né E tô começando a aprender Então gente Esse foi Eu já tive vários canais tá Muitos, muitos canais Eu vou tentar, eu vou ver um vidinho Vou ver E fazer meio que um tripé assim ó De garrafa Vou ficar assim ó Daí vai ficar ali ó Sem aparecer o meu braço né Ó, fica assim ó Vai ficar assim Daí eu fico aqui ó Falando, conversando com vocês Gente, já deixa aí nos comentários O que que vocês querem Oi Oi Aqui é um ventilador pra você Cuida dele hein Tá É gente Desculpa aí meu pai Interrompeu Falou É, obrigado É, então Vamos voltar aqui o anúncio né Gente Então né Já vai lá Deixa eu mostrar Ó, os bastidores Tudo bom Não só tem um fone ali né Pra mim gravar uns jogos aqui Amanhã já vai ser jogo Vai ser jogo Logo Hoje 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 Amanhã É jogo Daí Chegando até vlog Gente Olha aqui ó Deixa eu Corteiro não Corteiro Amanhã eu não sei Se eu vou fazer de prepare Gente Mas tá ali ó O primeiro vídeo Que seria meu primeiro vídeo Vídeo do canal Ia ser de Free Fire Mas não é né Porque eu já tô fazendo Isso daqui É E eu tenho mais 4 minutos Por outro cara Tive 10 minutos Nesse vídeo Então gente Já vai aí Deixando o like Se inscrevendo no canal Eu vou contar até 5 5 5 5 5 5 Quando Quando chegar no 5 Gente Eu tô deitada Quando chegar no 5 Todo mundo Tem que estar inscrito E ter deixado o like Aqui embaixo Só descer a tela Gente Só coisa ali ó De preencher a tela de novo Que eu acho que vocês estão vendo Deitado né Daí vocês vai ali Preencher a tela Fica pequena Vai ficar em pé Você desce um pouquinho Vai tá O likezinho Assim ó Joinha Joinha Vai ficar até aqui do lado E inscreva-se Inscrever-se no canal Daí você vira um inscrito Um inscrito Falou Eu acho que tem bastante Pra você ver Vou deixar até na frente da casa Deixa o likezinho Deixa o like Vai que likeão Então gente Aí ó Falou Só de um minuto Aí eles descem aí a tela Se inscreve Deixa o like Falou Tchau Tchau